Três teclados com preço médio que eu indico pra você, vambora! Fala galera, Leandro Serqueira aqui, canal Poder das Teclas e hoje eu vou falar sobre três teclados. Vou indicar três teclados aqui intermediários, então vambora! E antes de mais nada já vai deixando o seu like, metralha esse like, comenta também aqui. Então o primeiro teclado é o Yamaha PSR473, que é um lançamento aí da Yamaha. Esse tecladinho aí tá aparecendo pra você. A imagem tá um pouco pequena, eu vou aumentar. Olha aí, esse é o teclado, ele foi lançado recentemente. Você vê que o nome da Yamaha atrás tá em azul. Deixa eu voltar aqui, ó lá, tá em azul. E esse teclado ele tem algumas funções diferentes aqui, ó, de sampler. Você consegue escutar sampler nesses botões aqui. Ficou bem legal essa parte da frente. Ele seguiu um padrão, mudou algumas coisas, né, dos teclados PSR dessa linha. Mas ele já vem com outros recursos. Vamos ouvir aqui um pouco o som dele. Ó, aqui é a parte de trás. E aqui tem um videozinho demonstrativo dele também. No próprio site aqui que eu tô pesquisando. Eu tô no Mercado Livre, tá, pessoal? Olha lá, a função de sampler. Vou pegar um trecho de alguém tocando ele aqui pra gente ouvir o som do piano na real mesmo. Já dá pra fazer bastante coisa. Maneiro. Então esse aí, pessoal, é o PSR-E473, que é um lançamento aí da Yamaha, beleza? Lançamento da Yamaha. Então é um teclado indicado com preço médio aí, tá? Não é o mais barato, né, de linha iniciante, estudante. E também não é profissional. Ele tá no meio aí, como eu disse. Ah, galera, lembrando, todos os teclados que eu estou mostrando aqui pra vocês tem lá na Casa das Teclas e entregue em todo o Brasil. Então eu tô deixando o WhatsApp deles aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer um orçamento, já saber o preço, é só mandar um recado lá pra eles que eles vão passar pra vocês, beleza? E é só você falar que encontrou a loja no canal Poder das Teclas, Leandro Serqueira, que aí que vai rolar desconto mesmo, hein? Vamos embora. O segundo é o nosso famoso Roland Goquiz, né? Você conhece esse teclado. Eu sempre falo aqui no canal. Tem um aqui, inclusive, ó, tá ali atrás na parede. Tecladinho dá pra fazer muita coisa bacana, tá? Dá pra brincar com esse teclado aqui. Inclusive aqui eu já gravei coisas e já fiz vídeos aqui no canal utilizando esse teclado, apenas esse teclado, né? Já fiz músicas só utilizando ele. Dá pra fazer. Aqui são as conexões dele, ó. O USB dele é tipo aquele carregador de celular, aquele cabo igual de celular padrão. USB bem pequenininho. Não é como os outros teclados que tem aquele tipo de conexão que é igual impressora, né? Cabo maior. Aqui é tipo carregador de celular. Aí você tem a entrada do pedal, saída auxiliar e fone de ouvido. Ele tem conexão via Bluetooth também, esse teclado. Os timbres dele que me impressionam, assim. Principalmente os timbres de piano elétrico e piano acústico. São muito bons. Eu acho que o timbre de piano desse aqui é melhor do que o Deamaha, tá? Nessa categoria aí de intermediário aí. Comparando com o PSRE, que é lançamento aí, tá? Então vamos para o próximo. E não poderia faltar. É ele. O Cassio CTX 5000. Esse teclado também é um teclado muito bom. Na linha intermediário, beleza? Tá aqui as fotos, as imagens. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui na tela. Pra você. Olha aí. Olha aí. Olha que teclado maneiro, galera. Tem muita função legal. E olha quem está tocando, apresentando esse teclado. Corrie Enri. Vamos ver esse vídeo aqui. Que maneiro, cara. Corrie Enri toca muito, velho. Toca muito. Já fizeram até um... Um vídeo... De divulgação de teclado com Corrie Enri. Olha só que maneiro. Tá usando um brilho de piano elétrico, né? Legal, cara. Caneiro. Esse aí brinca, né? Esse aí brinca com as teclas. Tem nem o que falar com alguém aí. É aquela coisa, né, galera? O equipamento não faz o músico. Mas o músico que faz o equipamento, né? Tocar, entendeu? Ou seja, não adianta você ter um melhor teclado do mundo Se você não tem bagagem pra tocar. Se você não tem habilidade pra tirar o melhor daquele instrumento. Extrair o melhor daquele instrumento. Então, por mais que você tenha um teclado intermediário, se você for um bom músico, você vai tirar um bom som. Como nesse vídeo que a gente acabou de ver aqui. O Corrie Enri arrebentando ali, tocando com o CTS-5000 da Cássio. Então, o que faz realmente a diferença, não é o equipamento, mas sim o músico. Claro que o equipamento ajuda, tá? Vamos ser sinceros. O equipamento ajuda. Mas o mais importante é você saber tocar. Então, antes de você se preocupar tanto com o equipamento, se preocupe em estudar, em buscar e tirar o melhor com o que você tem hoje em mãos. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero ter ajudado. E até a próxima! E até a próxima!